Zé, nos jornais hoje está lá, o assunto em destaque é o depoimento do Valeixo, ontem, né? E eu queria, você foi ministro ali, teve durante muito tempo naquela cadeira, não, isso é uma coisa que a gente pode afirmar, até porque o seu partido tripudiou você porque você não fez isso, você não interveio na Polícia Federal como Bolsonaro está fazendo agora, ou seja, você se recusou a fazer isso. Eu quero saber, primeiro, o que você acha da declaração do Valeixo, de que ele queria ter mais proximidade? Eu acho até que eles estão falando muito pouco, sabia? Tanto ele, quanto o Moro, esperando que as provas falem por si, pra não se incriminar, essa coisa toda, mas, de qualquer forma, quero saber como é que você vê esse comportamento do Bolsonaro, na nossa opinião aqui, na minha, pelo menos, um comportamento insidioso, declaradamente insidioso, e como é que você vê esse processo que está correndo? Você acha que a atuação do presidente conspurca a autonomia da Polícia Federal, ou não? Primeiro, o Maurício Noleste, eu conheci, ele foi da equipe do Leandro Daiello, que foi nosso diretor-geral, todo o tempo que eu tive lá no Ministério. Maurício Valeixo é um homem corretíssimo, é um homem sério, é um profissional íntegro, tá certo? Então, vamos ressalvar isso, e se Maurício Valeixo recebesse qualquer orientação para desrespeitar sigilo de operações, ele não cumpriria. Então, é absolutamente natural que o presidente não tenha feito para ele qualquer proposta indecorosa. Por quê? Porque ele não tinha possibilidade de ser aceito. Mesma coisa, você chegar a uma pessoa extremamente honesta e oferecer uma propina para ela, é um risco que você corre. Então, eu não creio que realmente Jair Bolsonaro não tinha proximidade com o Maurício Valeixo, porque a postura de Valeixo que eu conheço é exatamente uma postura de um delegado que respeita a lei, que respeita a hierarquia, mas acima de tudo respeita o seu papel funcional. Um ministro da Justiça não pode tolerar colocar um diretor-geral que vai dar uma bola nas costas nele na perspectiva ilegal. Eu me lembro que quando eu fui conversar com Dilma para ser ministro, montar a equipe, ela falou escolha um diretor-geral seu. E eu falei, Presidente, uma coisa eu vou lhe pedir. Nunca receba ou peça o diretor-geral se encontrar com a senhora sem a minha presença. Só tem todo o direito de chamar. Mas por quê? Porque senão me desautoriza no papel superior hierárquico da Polícia Federal. Não, superior hierárquico não significa dizer investiga esse, investiga aquele. Significa você ter a hierarquia, não da investigação, mas da atuação administrativa. E o ministro da Justiça é o superior hierárquico. E Dilma Rousseff nunca fez isso. Me recordo que eu estava no exterior, ela queria ter algum tipo de informação, como por exemplo, da visita ao Papa, da visita do Papa, do planejamento. Ela me ligava, ela falava assim, você vê algum problema que eu chame o doutor Daiello aqui para falar com ele? Foi nenhum, presidente. Não tem problema nenhum, pode chamar, evidente. Ou seja, é uma relação de respeito entre ministro e presidente. Isso aí é o que foi feito com o Moro e mais, pelo Papa, pode-se dizer o que quiser. Ele jamais pediu ao Valeixo nenhuma coisa ilegal, porque ele sabe que Valeixo não daria espaço para isso. Se ele falou com o Moro, não falou, aí vai ficar no esclarecimento, na palavra de um contra o outro. Agora, as evidências que estão dadas são claras. Ele queria intervir na Polícia Federal. A própria coletiva que lhe dá, ele diz isso. Ele quer relatórios que são sigilosos, quer dois tipos de relatório na Polícia Federal. Aqueles que dizem respeito à estratégia geral de segurança pública, esses são acessíveis já para a BIM e, portanto, o presidente tem acesso. Que relatórios ele queria? Só podem ser os sigilosos. Por que ele quer uma pessoa de proximidade com ele? Porque ele quer apenas manter alguém que ele ache que seria um bom delegado? Não, ele quer interferir nas investigações. Ele quer dizer, olha, a investigação está chegando perto dos deputados, não pode chegar. É evidente, os indícios são claríssimos de desvio de poder nesse caso. Então, portanto, o Moro pode sambar, mas cacheclé, etc., e talvez falou, aquilo que ele acha que podia falar. Valeixo, eu acho que falou que sabia, porque não chegava a ele certo tipo de coisa. Isso ficava entre ministro e presidente. Agora, que parece evidenciado que Bolsonaro quer uma intervenção na Polícia Federal, que faça com que ele mande ele investigar os inimigos e beneficiar os amigos, me parece muito claro. Obrigado. Obrigado.